Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres, Deus? Tanto assim, se contra o céu perquei e contra ti também Minha vida eu destruí, como errei, por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto Te fazes só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor meu irmão Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolar o mundo santo Mudar a tua história Eu vou fazer de ti vaso de honra Eu vou envergonhar os que desolvam Vou te dar vitória Por que me queres tanto assim? Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazes só meu Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Agora eu gostaria Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus Aqui esta noite E emprestasse seus lábios ao Senhor E cantasse pra pessoa que está do seu lado Filho, eu quero tanto Vamos lá Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Enxugar teu pranto Te fazes só meu Filho, eu quero ser teu Deus Filho, eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto, cante Eu te amo tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Filho, vem ser teu Filho, eu quero ser teu Deus Cante mais alto pra ele Filho, eu quero tanto, vai Filho, eu quero tanto Enxugar teu pranto Te fazes só meu Filho, eu quero tanto Filho, eu quero tanto, 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 tanto Filho, vem ser teu Eu quero ser teu Eu quero ser teu Deus E eu quero Enxugar teu braço Enxugar teu braço Te fazer só meu E eu quero ser teu Deus Eu te amo tanto 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 E eu quero ser teu Deus Ser teu Deus Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Meu Deus